Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Você foi minha princesa Você foi minha princesa Onde é que... Boa noite, meu povo Ó quem veio e conheceu a Samara E aí, gente Samara queria conhecer ele Depois que ele viu aquele... A pegadinha com ele Que pegadinha? Do chupinho Eu quero saber como eu feia e acabava Do jeito que eu tô com o filtro na cara Porque eu tô acabada, viu? Vou provar que essa gostosa da foto que eu postei no feed Sou eu! Como? Não vamos esquecer que a partir dos 40 a gente perde um músculo no banho Você fez um tríceps na academia Você chega em casa, o tríceps sai no banho Você perde massa muscular Isso é assim Então tem que malhar musculação Por mais que a pessoa não goste Aeróbico, três vezes por semana Não corra que a cara cai Pelo amor de Deus Tudo cai